O cafezinho sempre chama um acompanhamento saboroso e por aqui a Bruna caprichou. A confeiteira e agora dona de uma cafeteria prepara bolos, tortas, docinhos e quitandas de dar água na boca. A empresa abriu as portas há um mês. Mesmo com a pandemia não me intimidei, resolvi ir atrás e abrir. O Brasil é o segundo maior consumidor de café no mundo. Dados da Associação Brasileira do Café apontam que ao longo de 2020 o consumo da bebida cresceu 1,34%. Em Goiás, o gosto pelo cafezinho não fica atrás. E um reflexo disso foi a abertura de novas cafeterias, mesmo em tempos tão difíceis para a economia. Eu estudei bastante, eu fui atrás de máquinas boas, de cafés bons. A minha irmã também é barista, então ela me deu várias dicas sobre. E aí estudando e aprendendo muito, eu fui atrás e abri. De acordo com o SEBRAE, nos últimos três meses, Goiás registrou a abertura de mais de 360 lanchonetes e cafeterias. E o mês de abril de 2021 registrou a primeira alta desde o começo da pandemia, com um crescimento de 143,5% no setor. Uma retomada expressiva após mais de um ano em queda. No ano passado, apesar de todo o transtorno que nos trouxe a pandemia, para a cafeicultura foi um ano bom. Nós crescemos em todos os sentidos. Internamente, no consumo, depois de dois anos consecutivos sem aumento, apresentou um crescimento de 1,34%. Nós ficamos responsáveis por 33% de tudo que foi produzido internamente, consumindo, assim, mais de 21 milhões de sacas. Para o economista, a tendência de crescimento no setor deve permanecer nos próximos meses. A previsão de safra para 2021 é de 423 mil sacas, ou seja, 4% acima do produzido em 2020. Lucas e os sócios apostaram nessa paixão pelo café e pelo ambiente das cafeterias para abrirem o próprio negócio. O planejamento começou ainda no ano passado e há 20 dias abriram as portas ao público. Eu faço festivais, eventos, palestras, etc. E a gente estava um tempo parado, né? Todos os meus projetos envolviam entretenimento. Então teve essa necessidade de procurar algo e cafeteria é um sonho já antigo. É algo que eu quero ter para o resto da vida.